Eu desafio você no dueto do Tik Tok Bum 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 desce Bum 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 sobe Bum 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 desce Vira de lado Levanta a perninha Pro lado pro outro Balançando a bundinha Vira de lado Levanta a perninha Pro lado pro outro Balançando a bundinha Mew pues Mew pues Mew pues Isso é Alex Ferrari Eu desafio você no dueto do Tik Tok Bum, 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 desce Bum, 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 sobe Bum, 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 desce Vira de lado, levanta a perninha Pro lado, pro outro, balançando a bundinha Vira de lado, levanta a perninha Pro lado, pro outro, balançando a bundinha Mipa, jojojojojojojujujujujun Mipa, ja despoxi, nyam, nyam, nyam Mipa, ja despoxi, nyam, nyam, nyam Mipa Esse é Alex Ferrari Esse é Alex Ferrari